Olá, Pois Não, tudo bem? Eu sou o Dom Li, esse é o canal Pois Não, um canal cristão de opinião, notícias e variedades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora, deixe seu like nesse vídeo, seu comentário, que é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho, beleza? Vamos à notícia de hoje, Pessoal Interceptor, uma estranha ligação. Pois é, nesse final de semana aí, parece que ele se iniciou uma reviravolta nesse caso do Intercept Brasil. Se você não se lembra, foi o site que disse ter provas contra o ministro Sérgio Moro, a questão do Alava Jato, é o site que afirma, através do jornalista Glyn Glinwald, que o Lula é um preso político e tem trazido aí uma certa bagunça na política brasileira, tem feito um grande barulho, pois é, né? A partir dessa semana, a partir de domingo e no dia de ontem, iniciou-se algumas pesquisas, né? O site do Terça Livre, publicou que Pessoal Interceptor tem uma estranha ligação, ou seja, dos donos aos repórteres, né? Todos eles têm uma ligação direta com o Pessoal, né? Então, o que seria um lugar onde tem um monte de gente do Pessoal, filiado ao Pessoal, pessoas diretamente ligadas ao Pessoal, mas não é o Pessoal, é o Intercept Brasil, não é mesmo? O dono responsável pelo Intercept Brasil é filiado ao Pessoal, conforme mostrou a reportagem do Alain do Terça Livre, né? E, como se não bastasse, também foi publicado um áudio que supostamente seria uma conversa gravada com o editor-chefe do Intercept, admitindo a adulteração do conteúdo dos quais eles estavam acusando o ministro Sérgio Moro. Pelo menos, um dos conteúdos das quais eles estavam acusando, ele admitiu que foi totalmente adulterado, né? Totalmente adulterado, então, parece que está tendo uma reviravolta nessa questão do Intercept, infelizmente aí, se esse jornalista achava, né? Se o Glenn Glinwald, se você não se lembra quem é, ele é companheiro do Davi Miranda, né? Aquele que Jean Wyllys renunciou ao cargo e entrou no lugar do Jean Wyllys e também, por coincidência, é do Pessoal, né? Então, está tendo uma reviravolta, se o Glenn Glinwald achou que chegaria aqui no Brasil causando confusão na política, ele está conseguindo causar confusão para o lado dele, beleza? Então, essa é a notícia, vamos aguardar a reviravolta desse caso e parece que vem tempestade aí para o lado do Intercept e do lado do nosso amigo Glenn Glinwald. Esperamos que verdadeiramente esse caso seja desvendado. O que você achou dessa notícia? O que você acha desse caso? Deixe seu comentário, seu like, que é muito importante para nós. Inscreva-se no canal para continuarmos o nosso trabalho, beleza? Ficamos por aqui, um abraço, até mais!